Farta! A gente entra em campo para saber quem vai jogar na nossa seleção. Qual será o ataque? Quem vão ser os homens do meio de campo? Quem vai formar a muralha na defesa? Porque na torcida somos 200 milhões prontos para o jogo. A convocação sai nesta quarta, 11h10 da manhã. E o nosso time de craques não deixa passar nenhum detalhe. Tudo sobre os convocados, as surpresas e os nomes que ficaram de fora. Tá na Copa, tá na Band. Tchau, tchau.